O dia chega, valeu, é só pra você Tá ficando bem? O dia chega, valeu O dia chega, valeu, é só pra você Tá ficando bem Tá ficando bem? Tá ficando bem? É só pra você Tá ficando bem É só pra você Tá ficando bem 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 Obrigado 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 Tá ficando bem Obrigado Tá ficando bem